MÚSICA Sou o professor Pauline e celebro meus 25 anos de profissão na música em 2020, incluindo docência e prática musical no violino, viola, composição e direção de obras de vários níveis de complexidade. Para este jubileu, publico a segunda edição do Método Pauline em dois volumes. O primeiro contendo meus ensinamentos a pais professores e educadores. O segundo com as partituras para crianças. Meus livros são vendidos internacionalmente pela editora Clube de Autores. Uma das questões íntimas que mais abala as crianças é a inatingibilidade da perfeição. Este tópico atinge também muitos adultos que, de coração sincero e entusiasmado, buscam a beleza. No primeiro volume de meu método, eu explico os aspectos espirituais e sociais dessa tensão emocional, além de detalhar a forma adequada para tratar deste assunto. Para ilustrar a inatingibilidade da perfeição, apreciamos Himari Yoshimura, violinista de 7 anos, premiada na competição Grumio de 2019, tocando o capricho número 13 de Paganini. Divulgue este vídeo da Resposta Musical e inscreva-se gratuitamente no meu fórum entenda.musicaerudita.com Então, este fórum é o lugar organizado para receber suas perguntas e comentários. Meus livros estão à venda internacionalmente pela editora Clube de Autores e as informações sobre minhas aulas estão na minha página pauline.com e as informações sobre minhas aulas estão na minha página pauline. e as informações sobre minhas aulas estão na minha página pauline. e as informações sobre minhas aulas estão na minha página pauline. e as informações sobre minhas aulas estão na minha página pauline. e as informações sobre minhas aulas estão na minha página pauline. e as informações sobre minhas aulas estão na minha página pauline. e as informações sobre minhas aulas estão na minha página pauline. e as informações sobre minhas aulas estão na minha página pauline. e as informações sobre minhas aulas estão na minha página pauline. e as informações sobre minhas aulas estão na minha página pauline. Amém. Amém. Amém.